Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 26... 26... não, 27. Acho que 27, gente, desculpa a má iluminação. Tô ligando tudo aqui. Vou até apagar a luz aqui, deixa eu apagar a luz, peraí. Pessoal, acabei nem filmando o final de semana pra vocês, né? Hoje é domingo. Hoje é domingo, não, hoje é segunda-feira, gente. Pra mim tá tudo confuso. Vou botar vocês um tripé aqui, segurando, acho que fica ruim. E também eu tô gravando com a câmera a iluminação, tudo fica melhor pra vocês. Deixa eu só pegar o tripé. Bom, sentei aqui, ficou até melhor de conversar com vocês. Pessoal, deixa eu contar umas novidades antes de falar do que eu queria dividir com vocês. Gente, esse final de semana, a Shiba, ela teve uma... tipo assim, um inserimento. Depois que eu terminei a faxina, tudo mais, de receber o pessoal. E a Shiba, ela teve um... uma coisa que foi muito especial e eu esqueci de gravar, gente. Me desculpa, eu tô aqui pensando, nossa, podia ter gravado. A Shiba, a gente sabe que ela não é socializada. E a gente morre de medo, tipo, de pegar elas e elas se juntar com outro cachorro e dar briga. E a Shiba, gente, ela já tá com dois anos. É, dois anos e alguns meses. A Shiba nunca teve contato com outro cachorro. Quando teve, ela começa a latir e tudo mais. Aí as pessoas ficam com um pouco de medo. Aí vem que a gente não é daqui. E aí rola todas as coisas que rolam, né? Ai, eu tô muito feliz. A gente nunca teve... A gente não tem amigos que tem pet. A gente é os únicos que tem pet. A gente não tem pouco pet, não. A gente tem uma renca de bicho, né? E eu tô muito feliz, gente. Por quê? A gente tem um casal de amigos que tem um cachorrinho. Uma cachorrinha. Chamou ela de... Não lembro o nome do cachorro. Eles vieram aqui, dormiram aqui em casa e trouxeram a cachorrinha. Eu fiquei assim. Eu falei, nossa, se não der certo, meu sogro fica cachorrinho um pouquinho. Ela fica no quintal. O cachorro dele fica aqui preso, aqui em cima. Por quê, né? Pensei nisso. Só que eu tava com o coração tão... Tipo, vai dar tudo certo. Eu tava falando de você, Bibi. Você veio. É, meu amor. Ah, eu acho que eu vou sentar no chão e vocês vão ver a Chibela contando as coisas da Bibi. Mas como você é bela. Deixa a mamãe sentar no chão com você. Desça. Desça a mamãe sentar. Vamos lá. Eu vou falar da Chibela aqui. E aí, gente, eu peguei e ia ver essa cachorrinha aqui pra casa. Essa cachorrinha desse tamanho. Tipo, bem pequenininha pra dar Chibela dessa altura, assim. A cachorra já tem uns seis anos, mais ou menos. E aí, esse casal trouxe a cachorrinha, né? A cachorrinha desse tamanho. Daí quando veio a Chibela se encontrar com ela, foi tipo assim... Porque a Chibela a gente botou focinheira. Porque a boca da Chibela é muito grande e a mordida dela é forte. A gente falou, vamos cuidar de tudo. A Chibela já tá acostumada a usar focinheira. Aqui na Itália, a gente tem que, às vezes, sair com ela com focinheira por causa da vizinhança. E a gente tem que estar lendo das regras. Porque cachorros do porte dela e da raça dela são cachorros que você... Se você não tem, tipo assim, eles super adestrados, você tem que andar com ele assim. A gente tem a Chibela adestrada, mas a focinheira da gente casa. Mas na rua, eu faço 500. É papo pra um outro vídeo, né, gente? E aí, a gente botou a focinheira nela e ela... Aí veio a cachorra. Aí a Chibela tava dentro de casa e a cachorra veio subindo. A Chibela veio vendo ela latindo. E aí, quando elas foram se encontrar, tinha uma grade. E elas ficaram latindo uma pra outra. A gente abriu a grade. Aí eles falaram, pode confiar, ficar tranquila que nosso cachorro não vai fazer nada. E a Chibela, a gente acredita que não vai fazer nada. Então, aí a gente falou, tá bom. A gente tava seguro também. Eles também estavam e a gente foi lá e soltou as duas pra se encontrar. Gente, o negócio foi, tipo, surreal. Eu vi a Chibela assim, tipo, cheirando, 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 cheirando. A Chibela, tipo, tentando brincar com ela. E tava com a focinheira. Ficou, tipo, uns 10 minutinhos de focinheira pra gente, né? Não que se sabe. E a Chibela, gente, ela se comportou tão bem, tão bem. Cheirava a cachorra pra gente... Gente, não é só eu no mundo? Não é só eu, não é só eu. E aí a Chibela lidou com outro cachorro. E a gente ficou assim, uau, que legal. Foi muito especial pra gente. Agora a gente sabe que a Chibela não é um cachorro assim que vai ficar, tipo... Não vai atacar, né? Se atacar é porque deu a louca, né? Mas a Chibela lidou super bem. Então a Chibela agora vai começar a passear mais. E a Chibela também, gente. A gente foi no veterinário também. Tem outras novidades que eu acabei não contando pra vocês. A Chibela é um cachorro, gente, que não pode passear muito. E não pode brincar muito por causa da desplasia dela. Vocês sabem que pastor alemão e raças grandes, né? De cachorros, às vezes, tem problema de desplasia. Pode desenvolver cachorros. Tem cachorros que não tem, mas tem alguns que tem. A Chibela é um caso que tem e pode se desenvolver. E ela ficar futuramente com problemas de andar. Então a gente cuida muito. Faz poucos passeios com ela e tudo mais. É, tipo, bem cauteloso. E a Bibi agora, né? Vamos olhar. Você tá aqui no seu quadrinho. Ela ficou, tipo... Muito bem com a cachorrinha. E aí, tipo, ficou o dia inteiro dentro de casa. Não queria nem sair de casa. Tipo, assim... As duas iam lá fora. Usavam o banheiro e voltavam pra dentro de casa e tal. E foi, tipo, muito legal. Eu fiquei muito feliz. Eu tava um pouquinho de preocupação. Não sei se vocês têm indício também, né? Mas eu ficava com um pouco de preocupação e tal. A Chibela, será que como é que ela vai lidar e tal? E aí, a Bibi foi demais. Nenê, você foi pra vítima? A Chibela adotou esse sofá agora como o dela. Porque a gente tirou o sofá grande. E ela, tipo assim, tá pro sofá. E esse final de semana também aconteceu uma coisa muito engraçada. O review do final de semana, gente. Adoro. Esse sábado, na verdade, né? Esse domingo pra mim foi, tipo, muito incrível. E eu tava bem cansada. E quando eu tô muito cansada... Vou até falar do TDAH, né? O meu TDAH deu uma tacada muito forte. Eu não conseguia manter a linha de raciocínio. Eu não conseguia pensar direito. E eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Aí eu tava tão cansada que eu não tava, tipo, conseguindo raciocinar bem. Eu consegui lidar muito bem com o TDAH, até com o cansaço. Fiquei um pouco mais em silêncio e as coisas foram fluindo. Fiquei muito feliz. E agora, gente, quero falar do negócio com vocês. Eu tô falando de saco de camada, entendeu? Eu vou contar o negócio pra vocês. Eu vou até filmar aqui pra vocês já, já, assim, que eu terminar de contar. Gente, aqui na Itália, os caras sabendo de tudo que aconteceu e tudo mais. E o gás aqui vai subir. Ainda a gente não recebeu os boletão de gás. Que eu falo boletão porque é boleto italiano, né? Aí eu falo boletão é como se fosse boletar. Aí o boleto é no Brasil. Boleta é aqui. Aí eu falo boletão em português mesmo, que é boletone, se fosse, tipo, fazer no aumentativo. E aí eu falei assim, hum, ok. Chegou o boletão. Vi hoje na caixinha do Correndo e peguei. Daí a gente pegou a conta depois. Aí foi ver o preço da energia. Gente, eu caí pra trás quando eu vi o preço. Porque normalmente custava o que a gente gastou de kilowatts. Tipo assim, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou esconder todos os nomes agora e eu vou filmar pra vocês verem os boletos. Vou dar um segundinho. Gente, voltei. Eu colei tudo, tampei tudo que eu tinha aqui, gente. Só pra mostrar as datas pra vocês. Pra vocês terem uma noção da mudança de preço que deu aqui na Itália. Eu vou mostrar pra vocês primeiro, antes de falar do preço. Gente, as coisas aqui vão ficar muito caras. A gente acha que é por causa do que tá acontecendo da guerra e tudo mais. A gente fica, tipo, meu Deus do céu. É chocante. Deixa eu catar aqui o outro link. Eu sei que a gente foi até hoje. Foi lá no contador de energia que tem como a gente olhar quantos de que gastamos. Se faz sentido ou não. Eu não sei se no Brasil faz isso, gente. Porque eu nunca parei pra reparar nisso, sabe? A gente não vai pagando os boletos. Nem vai averiguar, né? E aqui tem que verificar porque às vezes eles pegam no automático um valor e colocam. E aí você tem que contestar pra qualquer coisa voltar o dinheiro pra você. Não sei se foi muito fora do normal. Porque às vezes pode ser que você pague fora do normal. Então tem que ficar de olho, esperta. E tem gente também que manda os valores direto pra empresa. A empresa contabiliza e te cobra o valor. Aqui funciona diferente. Se um dia vocês quiserem que eu converso com vocês sobre isso, eu posso conversar. Porque é um negócio meio doido. Eu vou mostrar um gráfico pra vocês de um site que eu abri. Hoje, de luz e gás. Era às 17h30 quando eu vi isso. Agora eu tô gravando pra vocês. São 19h33. Aí chegou o boleto e a gente foi ver se mais ou menos é o horário. Aí eu fui ver o levantamento do gráfico. Esse roxo aqui é o preço do aumento da energia elétrica. Falar gás, gente. Não precisa se repara não. O que eu tô querendo dizer é energia elétrica. E o ano de 2016 foi o ano mais assim... Em conta a energia elétrica. Aí depois começou a subir, subir, subir. Até que ano passado deu tipo um disparo. Aqui no início do ano foi meio parecido com todos os anos, sabe? E no início do ano a gente pagou um boleto. Tá até aqui, ó. O boleto que a gente guardou aqui, né? O boleto que a gente pagou. A gente gastou 1.251 kW. Isso aqui eu tô esquivando. Tá vendo ali, ó? Gastamos isso aqui em fevereiro. 17 de fevereiro chegou o boleto. Então ele é equivalente, ele é bimestral. Então vem a cada dois meses, né? Bimestral é... Ai, gente, é dois meses. Sim, é dois meses. Ele vem ser de 17 de fevereiro, na verdade, né? E daí veio no valor, ó, só de quanto? De 195 e 18 que a gente pagou de euros. Que isso convertendo na cotação... Que no início do ano tá um pouco mais caro, né? Mas eu vou botar na cotação de agora pra gente ver. Eu vou falando pra vocês. Eu vou botar aqui euro para real. No início do ano a gente pagou esse boleto aí, né? Foi, tipo, vamos ver quantos reais dá. Pra cada dois meses, tá? Dá mil. Mil reais e 75. Mil dividido por dois dá 500 reais, digamos, de energia por mês. A gente gastou aqui. O Thiago na época tava inverno e o Thiago tava lá embaixo no estúdio Trabalhando com o ar-condicionado no quente ligado direto o dia inteiro. Olha o pato dela, cara. Tá caindo, filho? Eu tô com sono. Mais ou menos isso que a gente tava no verão e inverno, mais ou menos, era isso. Tipo, esse era o boleto mais caro que a gente tinha nessas épocas, assim, tudo mais. Quando o Thiago tava trabalhando lá embaixo e também no verão. Aí tá. Aí, normalmente, no inverno, a gente pagava, tipo, 90, 160, no máximo, assim. E esse era um dos boletos mais caros que a gente recebia aqui em casa, né? De energia elétrica. Pode até ver aqui, ó. Fatura elétrica. De energia. Meu Deus do céu. Tinha cara com isso aqui. Aí tem o F1, F2, F3 aqui na fatura. A gente não entendia muito bem. Aí eu fui entender já esse ano sobre isso. Porque, né? A gente tem que cuidar com os horários de consumo que a gente tem. E eu tento consumir no horário mais barato. Eu tento lavar roupa. Eu tento ligar minha lava-louça nesses horários. Por causa da conscientização e respeito ao dinheiro também do mundo, né? Então a gente tem que pensar no modo geral. Não só no gastar, gastar, gastar. Eu cuidava disso e tudo mais e isso em fevereiro. Daí a gente foi pro Brasil. Ficamos quatro meses e as contas, claro, deram uma baixada. Mas também não assim, ó e tudo mais, né? Aí aqui veio o boletão. Meu Deus, quando veio hoje eu fico assim... Porque a gente ficou sabendo que ia subir a energia. Mas a gente não tinha recebido boleto da, de fato, energia. Já me contei se você mora na Europa e tudo mais. Como é que foi a sua reação ou se você esperava exatamente isso. A gente não achava que seria tanto. Pra vocês terem noção, a gente gastou o consumo aqui. Aqui foi o consumo de 1.322. Aqui contabilizado. Ele é bem mestral também. Dois meses. Ou seja, deu mais ou menos o que o outro. Deu 100 kW a mais. Porque a gente chegou aqui e tava um calor. Vocês lembram? Quando ligava o ar-condicionado. Ficava tudo fresquinho e tudo mais. A gente ficou mais ou menos uns 20 dias, assim. 15 a 20 dias. Um ar sem ligar. Depois começou a dar uma refrescada. Não começou a ficar tão quente que nem tava abafado e tudo mais, né? E aí a gente, tipo, ah, não tá precisando mais o ar-condicionado. A gente desligou. E só começou a ligar quando ia gravar. Ou que tava muito quente. Ou que tinha visita e tava com calor e tudo mais. A gente vivia assim. Porque, né? E conscientização também. Aí a gente falou, ah, vai vir um boleto mais ou menos que nem veio no início do ano. Assim, máximo que a gente vai pagar, tipo, 200 e tudo mais. Aí quando chegou... Quando deu aumento, o Thiago pegou, assim, um boleto e falou assim, Ah, mas quanto tempo que deu? Aí eu falei, acho que eu chutei alto porque tinha aumentado mesmo. Eu falei, nossa, se deu uns 200, não vai dar, tipo, 400 e 500 euros. Eu falei pro Thiago, né? Aí o Thiago falou, não, amor. Aí eu, não. Aí ele falou, amor, deu muito mais. Eu, muito mais? Aí ele falou, aham. Aí eu, assim, quanto que deu? Ele falou, 800. 800. Ele falou, não. Não, não foi. Ele falou, foi mais. Aí eu, meu Deus do céu. Gente, eu tô fazendo o rolê todo, vocês já viram na capa do vídeo, quanto que eu, né? Mas olha isso, gente. 884,50 euros. E vai vencer dia 6 de outubro. E, gente, aqui que eu paro pra pensar, né? Eu fiquei chocada com o preço, assim, tipo, gente, misericórdia. Isso dá quantos reais? Vamos botar aqui, né? Vamos fazer as contas também, né? 884,50 centavos. Deu 4 mil reais, 593 de conta de energia para dois meses. Gente, meu Deus do céu. Que absurdo. Gente, eu tô passada. E aqui alguém vai falar, ah, mas Ana, você não aproveita os bônus que o governo... Gente, o governo tem a opção de dar bônus. Só que a gente tem empresa que a nossa empresa não compactua com o nicho que tem nessas coisas, esses benefícios. E a gente não pode aproveitar de benefício nenhum que tem aqui na Itália. A gente vai ver futuramente pra ver se a gente consegue trabalhar com isso aí melhor e tudo mais. Conseguir os benefícios, né? Só pra responder o pessoal, porque tem umas pessoas que vêm meter o pau em mim, sabe? Então, já estou explicando pro pessoal. E aí, gente? Meu Deus. A gente ficou, tipo... Sabe quando você toma uma paulada? Tipo assim, ok, vai vir mais ou menos uns 400, 500 euros. E vem, tipo assim, o dobro, triplo. E eu falei, meu chapéu. Sabe quando você vai no mercado? Aí você compra, 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 você dá uma média de preço. A gente meio que acerta o feeling, sabe? E aí, normalmente, a gente não erra. Aí, daí eu errei o preço e falei assim, se pra nós deu esse impacto todo, a gente ficou assim, uau! Porque a gente faz um planejamento, a gente organiza as finanças, a gente faz tudo. E veio tudo isso nas pessoas que, tipo assim, estão só vivendo o dia, tem um salário normal e tudo mais. Como é que elas reagiram a isso? A gente ficou de cara. E hoje também teve a eleição aqui. Mudou o governo. É, tipo, fazia muitos anos que estava num tipo de governo. A Itália ficou, durante quatro anos, soltando o governo e colocando o governo e estava assim, uma luta, né? E aí, botaram o outro lado pra candidatura. Eu acho que eles estão tentando testar pra ver se melhora a coisa. Não sei, vamos ver, né? Aí a gente tá aqui na expectativa de que, sei lá, seja um pouco diferente. Que seja bom. Esperamos. Mas o que mais, assim, pegou a gente foi a questão do impacto que tem dentro das famílias. Imagina uma família com filhos que os dois ganham juntos, vamos dizer, 3 mil euros o casal. Eu fico pensando, meu, vai ser pancada? Eu fico pensando também. No Brasil também já é pancada, gente, já é pancada. Agora na Europa o pessoal vai começar a sentir o peso maior dessas pancadas aí que vai ter. E veio esse boletão pra mim. Eu posso contar pra vocês se vai dar algum desconto. Porque fala assim, salvo por errores... Por errores foi ótimo, né? Salvo, se tiver algum erro, a gente também pode voltar pra você. Porque a gente teve erro também na conta de água. Que a nossa conta de água aqui, ela veio, acho que 200 euros. Porque a gente tava fazendo irrigação no quintal pra grama não morrer e ela ressuscitou, né? Veio isso e a gente falou assim, nossa, que absurdo. A gente fez os cálculos e não bateu, deu erro também. Aí a gente entrou em contato, voltou cerca de quase 50 euros pra gente de erro deles. Então o que eu recomendo é você, se mora fora do Brasil e tudo mais, na Europa, verifica os valores, verifica tudo pra você não sair, né? Perdendo dinheiro por aí que não precisa. É isso, gente. Eu queria dividir isso com vocês porque é uma coisa assim que eu fiquei hoje chocada. Eu falei assim, meu Deus. Tipo assim, eu já esperava o dobro. Mas o dobro do dobro aumentou três vezes o valor que eu pagava de energia. Eles falam que é culpa da guerra, que falam que é muita gente que tá usando, falam que é isso, falam que é aquilo. E agora vai começar a dar multa. Eu tenho que começar agora a cuidar dos horários que eu faço o consumo aqui pra, né, não botar dinheiro fora. Que você gasta, é tipo, você vai jogar dinheiro fora. Imagina se a gente tivesse condição, cara. Nossa, meu Deus do céu. Vamos nessa, né, gente? Vamos assumir os B.O. aí, aguentar o tranco e vambora, né? Meu sogro hoje... Gente, hoje eu tenho duas novidades pra contar pra vocês que eu tive que sentar aqui pra bater um papo com vocês. Meu sogro, gente, hoje tá completando 57 anos. E no dia 20... Cara, o meu sogro atualizou, não aparece mais a data. Não gostei disso. Então hoje é dia 26 de setembro. Meu sogro completa 56 anos. E eu fico muito feliz. E a gente vai agora comer um churrasquinho. Dar uma oportunizada, né? Hoje é meio-dia a gente também comer um churrasco. Ontem eu também comer um churrasco. Vou comer um churrasco agora também. Eu queria pedir pra vocês aí já deixar um like nesse vídeo se vocês gostam que eu conte sobre os boletos que chegam, entendeu? Vida real, gente. Vida real, mas que isso não tem. Comenta aí pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Não esquece de se inscrever. E vambora, gente. Vamos ver essa vida aqui, olha. Tá uma loucura. Meu Deus do céu. Né, Bibi? Eu não sonhei, meu Deus do céu. Ô, mamãe, você meia quase. Gente, ela tá tão quentinha. Gente, ela vai ficar nesse sofazinho, tá? Parece que não cabe. Realmente não cabe, mas ela adora estar ali. Manda um beijo pro povo. Beijo pra vocês, gente. Tá cansada hoje? Ela tá cansada. Ela picou tanto com a cachorrinha hoje. Ô, meu Deus. Meu Deus do céu, Bibi teve o primeiro contato com uma canholina. Ai. Ai, deixa eu contar uma coisa, gente. A gente finalizando o boleto, sabe? Falou, olha, vocês cuidam com gastar energia, porque vocês estão pagando muito. Então, cuidado com gastos de energia. Apague as luzes da sua casa. Faça isso, faça aquilo. Ainda deu conselho pra gente. Eu fiquei assim, gente, mas a gente gastou que nem era na média nossa, então. Mas é isso. Eu queria contar isso pra vocês, porque eu tinha esquecido de falar, tá? Beijo. Amo vocês.